Sejam bem-vindos ao canal Túnel do Tempo TV. Na matéria de hoje estaremos recordando o clássico desenho do Homem-Aranha dos anos 80. Confira este vídeo após a nossa vinheta. No ano de 1981, o Homem-Aranha, um dos mais famosos heróis das histórias em quadrinhos, ganhava sua segunda série animada, sendo que a primeira foi exibida nos Estados Unidos entre 1967 e 1970. Desta vez, tínhamos uma animação muito bem feita, tanto em traços como em movimentação, resultado de um ótimo trabalho da Toei, o famoso estúdio japonês que fez a animação da série sob encomenda da Marvel Productions. Foi exibida na televisão americana entre 1981 e 1982, com apenas uma temporada e um total de 26 episódios. A produção manteve as características visuais dos personagens nos quadrinhos da época, tendo roteiros bastante criativos voltados ao público infantil, mas ainda assim agradando aos fãs de todas as idades. Os episódios focavam na ação e aventura, porém de forma leve e divertida, contando também com alguns momentos um pouco mais cômicos, principalmente durante as batalhas do herói que sempre dizia algo sarcástico a seus inimigos. Muitas vezes, essa série é confundida com outro desenho do herói exibido na mesma época, chamado Homem-Aranha e seus Fantásticos Amigos, já que este obteve um sucesso maior e contava com os mesmos traços mostrando as aventuras do herói Aracnídeo lutando ao lado do Homem de Gelo e a Garota Estrela de Fogo. A série animada, cujo título era apenas Homem-Aranha, mostrava as aventuras do jovem Peter Parker dividindo o tempo entre a luta contra o crime e sua vida secreta como herói, além de seus estudos na universidade. Tinha ainda o trabalho como fotógrafo em meio período, tendo também que cuidar de sua tia, May Parker. O desenho não teve a origem do herói como nas histórias em quadrinhos no primeiro episódio, sendo que já começou com Peter vivendo sua dupla identidade. Mais um ponto a se destacar foi a grande variedade dos vilões dos quadrinhos que apareceram nesta série. Foi exibida no Brasil nos anos 80 por pouco tempo, não sendo tão lembrada quanto a já citada Homem-Aranha e seus Fantásticos Amigos. A dublagem foi realizada no estúdio carioca Ebert Richards, contando com as mesmas vozes da clássica série do herói, estrelada por Nicholas Raymond nos anos 70. Infelizmente, não ganhou reprise nos últimos anos e nem mesmo foi lançada em VHS, DVD ou streaming no Brasil. Ainda assim, nota-se claramente a qualidade dos roteiros e animação, fazendo desta uma das melhores versões animadas do Homem-Aranha. Você se lembra do Homem-Aranha de 1981? Deixe nos comentários. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se é novo em nosso canal e gosta de clássicos, seja bem-vindo e faça sua inscrição. Logo mais, estaremos de volta relembrando mais clássicos aqui no canal Túnel do Tempo TV. O melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushipop. Matérias, análises e reviews sobre animes, tokusatsu, música, mangás e muito mais por Alenagado. Acesse www.blogsushipop.com www.blogsushipop.com